E aí galera do Time to Learn Portuguese, aqui é o Fabrício Carraro de novo e no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa pela primeira vez que eu nunca fiz antes que é ver, reagir a uma entrevista de uma celebridade falando português e a celebridade de hoje, essa pessoa tão famosa, é a Shakira que se você não sabe, ela é colombiana e ela fala português muito bem eu lembro que quando eu era criança, ela sempre estava na televisão do Brasil com as músicas, cantando, eu adorava ela, ainda adoro e eu sei que ela fala muitas línguas também, o italiano, o catalão inclusive que ela mora aqui em Barcelona, assim como eu mas bom, vamos lá para esse vídeo Oi Shakira, como você está? Bom, obrigado, como você está? Eu estou bem Shakira, você pode falar um pouco em português hoje? Sim, posso? Pode? Sim, eu posso falar Ela está feliz Posso fazer as perguntas em português hoje? Pode, pode Oh, legal A coisa mais legal em Zootopia é que todo mundo ama você e Gazelle é a maior diva de lá Você já se sentiu muito diva que nem a Gazelle durante a sua carreira? Eu não Eu nunca senti que eu era uma diva Simplesmente uma artista que tenta compartilhar a sua música com seus fãs Nossa, muito bom! O português dela ainda é muito bom, é fluente E se você notar, ela falou exatamente como um brasileiro duas vezes e uma vez ela falou um pouco diferente Ela falou diva, esse D, se tem uma letra I depois a gente pronuncia como D ou um som de I também E ela falou também simplesmente perfeito, perfeito Mas depois ela falou compartilhar com esse T mais duro Que não é um problema, muitos lugares do Brasil também falam assim Em Portugal eles falam assim Mas é alguma coisa da confusão, né? De todas essas línguas, tantas línguas parecidas, mas está perfeito até agora Você teve algum papel na escolha da personagem dela ser uma Gazella? Ou você deu alguma dica assim? Ah, eu quero que ela seja isso Sim, eu definitivamente participei na criação da personagem Ela era um pouquinho magra para o meu gosto Essa frase é perfeita, uma frase que um brasileiro diria sem problema nenhum Ela era um pouquinho magra para o meu gosto Quando alguma coisa é muito ou é muito pouco Você pode falar blá 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 É um pouco demais ou é um pouco de menos para o meu gosto Então eu aí falei com os diretores para colocar um pouquinho Para pôr mais um pouquinho de quadrão para ela Interessante aqui Foi o primeiro erro assim que eu percebi dela Mas não é um grande erro porque eu entendi Ela queria falar sobre a parte inferior aqui A parte onde fica a sua bunda Essa parte é chamada de quadril E você vê que ela está parando Tentando buscar a palavra E ela fala quadrão Que não existe essa palavra Ela queria dizer quadril Mas eu entendi Dá para entender sem nenhum problema E o resto foi excelente E também a gente mudou algumas coisas Como a cor dos olhos O jeito do cabelo Uma coisa muito legal É que pessoas nativas de espanhol Geralmente tem problema com o som de S fazendo Z Ou o som de Z em geral Que ela não tem Ela fala A gente mudou algumas coisas Assim com esse som de Z Muitas pessoas que falam espanhol como primeira língua Eles falam coisas Caça Eles tem problema em fazer esse som de Z Que ela não tem absolutamente nenhum problema com isso E coisas existem As crianças também como para os adultos Aqui nesse trecho eu acho que ela estava um pouco mais confusa Ela dá umas gaguejadas Mas também é completamente normal Ela fala tantas línguas Especialmente línguas latinas O italiano, o catalão, o espanhol, o francês Então é normal você confundir Às vezes você não sabe se uma palavra é do espanhol Ou se é do português Ou se é do italiano Isso é completamente normal Acontece comigo também O tempo inteiro E só uma coisa Um trecho aqui que ela falou Deixa eu voltar É uma mensagem assim positiva E uma mensagem que eu acho que aplica para as crianças Também como para os adultos Uma mensagem que aplica para as crianças e também para os adultos Soa um pouco estranho você dizer assim Seria melhor se ela usasse o verbo aplicar-se A forma reflexiva Então uma mensagem que se aplica Ou então usar algum adjetivo Por exemplo Uma mensagem que é aplicável Uma mensagem que é aplicada Mas dá para entender sem problema nenhum É só um pequeno errinho Porque ela está falando muito, muito bem realmente Sim, e além da música Você tem uma fala muito importante sobre igualdade social Você se vê bastante trabalhando em cima disso também na sua carreira? Sim, eu acho que Gazelle e eu temos muitas coisas em comum E uma delas é que ela sente uma responsabilidade social Uma responsabilidade de usar a sua voz Por aqueles que não têm uma voz E para representar aqueles que não são escutados Esse trecho foi perfeito Realmente perfeito E ela falou com o sotaque mais brasileiro Responsabilidade Com esse de no final E nisso eu sinto que temos um denominador comum Ah, legal E o que você mais gosta do Brasil? Você foi para lá na Copa E foi em 2014 que você gosta mais de lá Eu adoro a cultura brasileira Adoro a língua A minha segunda língua Eu aprendi português Quando eu tinha 18 anos Aqui um pequeno deslize dela Ela falou Aprendi português A minha segunda língua Aprendi quando eu tinha 18 anos Isso eu acho que foi uma tradução do espanhol Que eles falam 18 Em português a gente fala 18 Então a gente corta um pouco E ela misturou os dois Mas sem problema nenhum E adoro tudo o que tem que ver com o Brasil Mais uma coisinha Adoro tudo o que tem que ver com o Brasil Em português a gente usa outra palavra A gente usa Eu adoro tudo o que tem a ver com o Brasil Então não é tem que ver É tem a ver Bom, e aqui acaba a entrevista com a Shakira Infelizmente O resto do vídeo Eu recomendo que vocês assistam Vão lá no canal do pessoal do Papel Pop Tem a entrevista inteira Mas o resto da entrevista É em inglês Com os criadores, eu acho Do filme Então Essa parte não interessa Aqui pro nosso vídeo hoje Mas que legal Que bom ver a Shakira Depois de tanto tempo Como eu falei Ela ia no Brasil sempre Antigamente Quando ela cantava Em espanhol ainda E ela ia na televisão do Brasil E eu adorava ela Ainda adoro Mas adorava a Shakira Eu tinha os CDs Da Shakira Ela realmente gostava muito dela E ainda gosto E é um prazer pra mim Ver ela falando em português De novo Depois de 20 anos Depois de muito tempo Mas enfim Eu só queria deixar Por último aqui A recomendação Do meu ebook E audiobook Como aprender português Se você Tá aprendendo português Quer falar bem Como a Shakira Você pode baixar O meu ebook E audiobook Totalmente grátis Você não paga Nada pra isso Tem lá na minha página Do Instagram O Time to Learn Portuguese Tem aqui Na descrição Desse vídeo Também Tem o link Aí do meu ebook E audiobook O audiobook Tem mais ou menos 40 minutos de áudio É bastante coisa E o ebook É a transcrição Desse audiobook Em português E também Com a tradução Pro inglês Então Você pode escutar Lendo o texto Em português Ao mesmo tempo E se você Não entender Alguma coisa Você pode buscar No texto Em inglês Na tradução Em inglês E lá Eu dou As melhores dicas Que eu usei Pra aprender Muitos idiomas Os idiomas Que eu falo Mas que podem ajudar Você A aprender Português Também Mas por hoje É isso galera Até a próxima Tchau tchau